É um produto de mil e uma utilidades, mas que não é para ser usado só na cozinha. O iPad já está entre nós, quer dizer, no Brasil e chega hoje nas lojas a partir da meia-noite. Ele pode ser um instrumento musical, uma biblioteca virtual, um videogame e, claro, acessa a internet. O iPad é um computador pessoal móvel em forma de prancheta, com monitor touchscreen, que funciona com o toque do usuário e dispensa o uso do mouse. Foi anunciado pela Apple no início do ano e provocou enormes filas nas lojas da empresa, quando começou a ser vendido nos Estados Unidos em abril. Nem os criadores imaginavam o tamanho sucesso de vendas. Mais de 3 milhões de unidades em 80 dias. As estimativas são de 11 milhões de iPads vendidos no mundo todo até o final do ano. Por isso, só depois de conseguir atender a demanda dos americanos, europeus e asiáticos, é que o iPad chega aqui. As vendas começam a partir da meia-noite de hoje. Mas os preços sugeridos não são nada baratos. Entre R$ 1.649,00 para o modelo mais simples, até R$ 2.599,00 para o mais caro. Praticamente o dobro do valor cobrado nos Estados Unidos.